Oi gente, estou aqui na loja, na TJ Maxx, vim com as amigas comprar o presente do nosso amigo Onça. Pra quem não sabe dessa brincadeira, é um primeiro lugar, a brincadeira vai ser na igreja, com um grupo de mulheres da igreja. Aí, vamos fazer a brincadeira do amigo Onça, não é o amigo secreto. Sei que muitos já conhecem, mas tem gente que não conhece, a brincadeira funciona assim. Você leva um presente, determina um valor X pra todo mundo levar o seu presente, e lá bota todos os presentes no chão ou numa mesa, em qualquer lugar, e faz a numeração e dá os números pra todas as pessoas que vão participar da brincadeira. Você tira o seu número, vamos supor que o meu número é o número 10. Quando chegar a minha vez, depois de 10 pessoas escolher, 9, a décima vai ser eu, eu vou escolher. Eu decido se eu fico com um presente ou se eu troco por outro que aquelas 10 pegaram. Se alguém pegou alguma coisa do meu interesse, eu posso tomar da mão dela, dar o meu pra ela, e ela não tem direito de dizer, não lhe dou. É o meu direito de escolher. E quem tira o número 1 tem um privilégio. No final de toda a brincadeira, ela vai analisar todas as pessoas que tiraram os seus presentes. Todo mundo vai estar com o presente na mão, mostrando pra ela. E ela vai, e ela pode escolher a opção de tomar o presente de qualquer pessoa, gente. Olha isso, você vê todos os seus presentes abertos e depois escolher. Legal, hein? Eu amo essa brincadeira, a gente faz geralmente ela no Natal, né? E eu vim escolher o presente. Eu e as minhas amigas. Estamos aqui com a Massinha, com a Noemi, com a Adriele. A Adri trouxe seus filhos, o Nicolas e o Teodoro, e a Aninha tá por aí. Tão andando e a gente tá na loja procurando coisa. E eu vou levar vocês nessa busca dos presentes comigo. Lembrando que o valor determinado pra nossa brincadeira foi 20 dólares. Então assim, ó, você pode passar um pouquinho se você quiser, né? Esse aqui tá 25 dólares, vem cachecó, carteira. Coisa mais linda, rosa, né? Toda mulher gosta. Aqui, como a gente tá usando muito touca que a gente tá no inverno, então é um ótimo presente, gente. Esses kits assim, ó, com uva, com carteira. Olha que chique. Olha essa carteira aqui, ó, 29, gente. Eu levaria isso aqui. Vou segurar esse aqui, pra mim decidir depois. Aí, você tem que pegar, porque senão depois você não acha. Aí aqui tem essas opções. Esse aqui passa muito do valor, ó. Esse aqui vem em bolsa. E a toquinha, tá vendo? Vem na caixa, um presente bonito. Olha essa touca aqui com pérola. Tem muito presentinho assim, ó. Esse aqui é legal pra fazer com jovens ou com adultos também que gostam desse estilo. Olha esse kit aqui, ó, de carteira. São duas carteiras da Jessica. Legal, esse aqui. Presente bom. Esse aqui eu não sei o que é. Ah, tá. Só uma caixinha, sem nada. Aí, tem esses aqui, ó. Deixa eu estacionar meu carro aqui. Eu queria mostrar pra vocês esse lado, ó. Tem várias opções. Esses aqui, ó. Tá 20 dólares, tá vendo, ó. Também são três opções de carteira diferente. Esse aqui é um mimo, né. Tem essa aqui, que a Aninha ama esse bichinho. Mas ela tá mais na vibe desse aqui, ó, pessoal. De bocinhas assim, ó. A Aninha é apaixonada por boça. Quer dar um presente pra ela. Ela ama a boça, gente. Essa aqui, ó, clarinha. Tá um charme. Olha o que tem aqui daquele preto sendo claro. Ó. Mais uma opção parecida com... Igual o outro, né. Parecida não. É igual. Vamos olhar o que tem mais aqui. Levando vocês junto comigo, tá? Ó. Esses aqui são kits também de bolsas. Várias opções, gente. É uma ideia bacana, não é? Vem um presente bem chique, assim, ó. Arrumado numa caixa. E as bolsas são lindas. Olha essa aqui. Aí tem aquele... Aquela opção ali, ó. De... Mostrar aqui pra vocês. De caneca. Eu achei um charme. Duas canecas, luva e o cachecol. Olha que lindo. Aqui já é copos. Eu gostei. Esse aqui também tá bonito, ó. Toquinha. Nossa, esse aqui tá lindo. Só que tá abaixo, né. Mas não tem problema. É até... É a partir de vinte... Não, é até vinte. Esse... Olha esse aqui. Esse aqui é copo, touca e luva. E ainda vem a bolsa, né? De quebra. Olha aí, ó. Que charme. Quatro peças. Por... Vinte dólares. Você viu, Tri? Esse aqui. Vem quatro peças. Vinte dólares. Ó. Copo, touca, luva e bolsa. É bonitinho. Aham. Lindo. Achei minha bolsa, mãe. Tem esse aqui também, ó. Eu tava começando a ir com ele, tipo assim. Ou uma bolsinha. Você viu essas bolsas ali? É aqui, ali. Só que tem que achar um... Olha que gatinha. Dê um oi pros seguidores, né? Ei, gente. Quanto tempo, então, não aparece por aqui, hein? Pois é. Cadê o Teodoro? O Teodoro aqui. O pessoal ama ver o Teodoro. Olha ele aqui. Fala oi, gente. O baby gostoso da tia. Dê oi pra tia. Fala oi. Oi. Oi, pessoal. Fala assim. Oi, pessoal. Ó. E ali tá o Nicolas. Fica mais velho da Tri. E aqui tem mais opções. Ah, tá. Eu não sei se eu mostrei pra vocês a blusa da Barbie. Ó. Eu? A Maria recebeu isso aqui, ó. Não, eu... Eu brincava de Barbie quando eu era criança, né? Mas é muito bonitinha a rosinha. Nem por ser Barbie, é porque a cor é bonita. Amo essa cor aqui, ó. O rosê. Vou ficar procurando e vou mostrar pra vocês o que é que tem, tá, gente? Olha esse aqui. Que maravilhoso. Que chique esse, hein? Esse aqui tá R$29,99. Olha que gracinha andando com a mão pra trás. A Dri já tá escolhendo o presente dela. Ela ainda tá na dúvida, né, Dri? Sim. Não vou levar. Eu não vou levar porque minha amiga não vai querer um chapéu. Olha, gente. Cada coisa chique. Eu tenho um desse parecido. É só que é cinza. Mas é tão gostoso. Olha isso. Muito macio. E é R$100. Eu ganhei de Bruno ano passado, no meu aniversário. Olha, conjunto de moletom. Olha, galera. Que gostei. Tá R$30,00, ó. A blusa. Olha essa malha. E a calça. Gostosinho. Agora eu vou olhar as coisas de casa. Olha, aqui tem bastante coisa interessante. Olha essas colheres de madeira. Que vem com chocolate. E o chantilly. Pra você colocar no seu leite quente. Tem uns palitinhos assim, ó. Esse aqui parece um picolé. Tá vendo? É muita opção. Tem esses aqui, ó. Que vem nessa embalagem. Deixa eu ver quanto que é. R$6,99. Ele é com canela. Esses aqui, vocês lembram que eu encontrei no ano passado? Olha a garrafinha aqui com chocolate. Pra você fazer chocolate quente. E marshmallow, gente. Tem vários chocolate em pó aqui nos vidrinhos, ó. Tudo chiquinho. Tudo chicoso. Olha o meu vocabulário aí, gente. Esse também é chocolate na garrafinha rosa. Muitas opções. Que bonitinho. Lembrando que... Lá em casa, o Natal, né? Nós celebramos Jesus Cristo, gente. Não é Papai Noel, tá? Eu peguei ali porque eu achei bonitinho. O bonequinho, os tom, né? Que teve vários comentários no meu vídeo, decorando a minha casa. As pessoas falando, você não é evangélica e tudo mais, né? Mas a gente não comemora o Papai Noel, gente. Nada a ver o Natal com o Papai Noel. Olha aqui também uma opção legal, ó. Pra presente. Deixa eu ver quanto é que tá. O preço deve estar embaixo. 15 dólares. Assim também é uma opção bonita, né? Pra você dar. Mas mulher gosta de coisa de se vestir, né? Depende muito. Eu sei que aí vai ter vários comentários. Deixa aí nos comentários se vocês preferem ganhar coisa pra vocês, pessoal. ou se vocês preferem ganhar roupa, bolsa ou coisas de casa, tá? Olha que bonitinho. Eu amo, eu amo isso aqui, gente. Eu sou apaixonada. Olha que gracinha. Olha isso aqui, ó. Esse eu não gosto muito, não. Olha isso aí, ó. Que lindo. Por isso que tá o Teodoro daqui. É, aqui também tem. Baixão, que é a opção. Também que dá pra sedar. Aqui são as panelas maravilhosas. Que eu prefiro essas panelas do que da... As minhas são aquelas lá, né? Clara. Do que da Burlington, que eu mostrei no ano passado. São panelas de qualidade com preço maravilhoso. Eu amo a TJ Maxx. Aqui são kits de cozinha, ó. Tem esse aqui que vem macarrão e vários molhos, né? Aí vem nessa caixinha aqui de madeira pra você decorar. Também é uma opção de presente. Mas a pessoa tem que gostar. Tem assim, ó. Tudo pasta. Aí tem assim os kits. Mas também, pessoal, tem os kits de chocolate. De... Olha isso aqui. Isso não é kit, né? Mas deu água na boca. Azeitona, eu amo. Olha isso aqui, ó. Que legal. Não pra o presente, tá? Pra deixar em casa, ó. Bacana. Esse macarrão aqui, eu nunca vi o modelo dele. Bonito, né? Aí, eu tava olhando essas bolsas quando eu cheguei. Eu pensei que era uma bolsa de festa e tava no lugar errado, né, gente? Mas, olha, tem várias cores. Tem dela preta, que eu vi na outra sessão. É o kit pra você botar o vinho e o copo, ó. Mas eu ia tranquilamente pra uma festa com ela. Olha essa aqui de onça. Aí tem kits assim, ó. Tá vendo? Olha esse panetone aqui. Nossa, será que... Nossa, R$16,99. Olha só a embalagem. Ai, que chique. Bonito, hein? Olha esse açucarado. R$16,99. Olha isso. Esse aqui, ó. Tá maravilhoso. Já, você já decora. Ó, tá vendo? Tem várias opções com chocolate. Tem bastante. Você quer bagunçar com a Aninha? Queria. Fazer bagunça? Você vai fazer bagunça? Uhum. Não acredito. Dê um beijo agora, o pessoal vê você dando um beijo. Um beijo. Ai, meu Deus. High five. Gracinha. Olha lá, minha amiga Marcinha. Peraí, né? Aí, Marcinha. Tá lindo. É, gente. Só tô... E precisa trocar, né? Porque assim, desse jeito não dá, né? É. Eu preciso explicar pro pessoal, Marcinha. Que eu peguei esse aí. Que meu nome é... Ponto poncho. Ponto poncho. Ponto poncho. Acho que é poncho, gente. É. Eu peguei... Eu encontrei ele lá, perdido, né? Achei a minha cara. É, a cara de palita. Não é a minha cara. É. Aí, a Marcinha tá sendo... Sendo a modelo pra vocês verem. Isso. A minha modelo. Do Família e Massa. Né, Marcinha? Isso. Aí, você tem que mostrar que pode usar dos dois lados. Ah, sim. Pode. Você pode ir pra igreja, qualquer lugar, com esse negócio aí. Joga por cima. Põe uma bota, uma boina, um chapéu. Você vai arrasar, Marcinha. Ah, olha o que isso, gente. Aí, agora, vamos colocar o lado que a Marcinha mais gosta. E, gente, eu adoro uma onça. E eu também, né? Adoro uma onça. Olha aí, ó. Vou vir mais pra longe, ó. Fica chique, gente. Põe uma calça, né? De preta. Uma calça preta. Ou um escarpão, uma bota, né, Marcinha? Uma botinha pra combinar. É. E pronto. Você tá bem vestida. Linda. Você usaria? Esse lado, acho que eu usaria. Com a blusa gola alta, né, Marcinha? Sim. Ficou bonito. Você usaria, Adri, meu presente? Você usaria meu presente? Oxente. Olha, ela tá braba comigo, viu, gente? Vocês viram aí, né? Ficou vermelha. Você usaria esse presente que eu vou comprar? Eu usaria o lado preto. O lado preto? Ah, Marcinha. Usaria o lado onça. Não, acho que eu usaria os dois lá. Os dois? Sim. Aí você... O onça você também dobrava? Que nem se dobrou? Não, né? Dobrava? Dobrava. Assim. A Nonô usaria os dois. E eu também. Lindo. Olha, e ele é aveludado, ó. Pra vocês verem o material. Bem quentinho. Ó. Passa frio não, hein? É. Lindo. E esses aqui que eu peguei, talvez eu não leve mais nada disso. Vamos ver. Você quer mostrar seu presente, Adri? Não. Surprise. Surprise? Ah, é. Verdade. Ah, é. Então eu não vou levar isso, não. Isso. Não pode. Não, Marcinha. Não. Mas você acha que o pessoal vai assistir? Eu acho que vai assistir. Aí eles vão... Você acha? Eu acho. Ah, é verdade. Então meu presente tá aqui. Eu tava tudo enganando vocês, ó. Isso. Tá aqui, ó. Tem várias caixas. Tem várias coisas aqui. Nem posso abrir aqui. Nem pode mostrar. É. Nenhum outro carro que tá ali. Vocês querem ver? Não vai ver. Tá aqui. Senos para o próximo capítulo. É. Depois a gente mostra pra vocês. Depois. Só na brincadeira, quando tiver abrindo lá os presentes. Exatamente. Agora a gente vai pagar. Depois a gente vai ver as mulheres. Pode mostrar. Só as mulheres brigando por causa dos presentes. Pois é. Eu acho que eu vou tomar aí o de vocês. Eu também. Eu vou ser o número de olho aqui. No da Gabriele. Eu vou ser a 52. Da Noemi. A 52, Nonô. Não é a 1, não? Eu acho que eu vou pegar o número 1. Não, mas a última também. É? Ah, é verdade. A última, né, Nonô? E a primeira? É. Eu só falei só a primeira aqui. Olha, gente. A Nonô tinha mostrado essa xícara aqui. Parece com aquelas xícaras, né? Do Brasil. Sim. Linda. E ela só é 4 dólares. Quanto? 4. Eu mostro a cor assim. Linda. Linda. Uhum. E tem aquela outra ali também que a Nonô mostrou. Não é, Nonô? Aquela com os pontinhos. Ai, gente. Olha que copo mais lindo. Olha esse detalhe. Essa é o outro modelo. Olha que lindo esse pano. Bonito. Lindo também. Lindona. Gostei. Gostei desses copos aqui. Eu gostei do detalhe dele. Olha quem. É bonito. Vem quantos? É da Náutica, ó. É. São 8? Hum. Legal. 8 copos por R$12,99. R$12,99. Barato. Só que eu acho que ele é um pouquinho pesadinho. É? Eu também fui ver. É, ele é bem pesado. Mas é lindo o design dele, hein? É. Muito bonito. Chique. Chique. Quase levou ele pra mim. Lá pra casa, gente. Leva a massinha. Precisa de uns copos lá em casa. Não é presente, né, massinha? Não. Dedica não, tá, massinha? Pra minha casa. Nossa, que delícia. Gente, a gente acha que a Náutica, pelo menos no Brasil, né? Eu achava, quando eu tava no Brasil, que a Náutica só era a marca de roupa. Mas não é, né? Tem coisas de casa também, toalha. Tem coisas de casa. Roupa de cama. Olha, esse que é um pouquinho mais leve. É, esse eu tinha no Brasil, preto. Eu tinha um jogo. Preto com cinza. Era a coisa mais linda. Olha, a massinha se apaixonou pelo copo. Não apaixonei mesmo. Vou até abrir. Ver se consigo abrir, né? Ah, tá bem lacrado. Não dá. É. Não dá pra abrir. Tá bem lacradinho. É. Cheguei em casa e eu confesso pra vocês aqui, de verdade, gente. Eu não tinha parado pra pensar no que a Massinha falou lá. Porque eu fiz esse vídeo e esse vídeo ele vai ser postado antes da nossa festa. E eu não imaginei que as pessoas que estão aqui poderiam assistir o vídeo e ver o que a gente vai dar. Certo que não é amigo secreto, né? Tipo, ninguém... Se fosse amigo secreto, eu também não ia falar o nome da pessoa, né? É amigo onça. Mas querendo ou não, sabe o que tem dentro ali da bolsa. Então, eu não vou pegar a bolsa Thalita porque eu já sei o que é que tem. Vou pegar outra bolsa, entendeu? Não tinha parado pra pensar, gente. Mas o bom que vocês viram aí algumas coisas nas lojas. Preço, né? Que aquela loja é maravilhosa pra quem gosta de ver. Essas coisas... Tem gente que fala, Thalita, posta vídeo de loja, de mercado. Vídeo de lixo, do luxo. Mas nunca mais eu encontrei nada. Mas a gente vai postando a nossa vida, nosso dia a dia. E a gratidão pra vocês que nos acompanham em todos os vídeos, tá? Obrigado de coração. Vocês são demais. E eu vou deixar aí a finalização com o vídeo. Com o nosso baby, o Teodoro, né? Coisa fofa da Night Owl pra vocês. Um cheiro e até a próxima. Diga assim, deixa o seu like. Um like. Se inscreva no canal. Não. Compartilhe. Beijo. E beijo. 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 Tchau. 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 Obrigado.